Neste domingo, moradores de três cidades aqui do Paraná foram às urnas novamente para escolher quem vai assumir a prefeitura pelos próximos quatro anos, entre 2025 e 2028. De acordo com o TRE, este segundo turno transcorreu de forma tranquila e pacífica em todo o estado. Em Curitiba, mais de 1 milhão e 400 mil eleitores eram esperados para votar no segundo turno das eleições municipais neste domingo. A disputa do segundo turno na capital paranaense foi entre a candidata Cristina Grêmio, do PMB, e Eduardo Pimentel, do PSD. Além de Curitiba, outras duas cidades paranaenses tiveram disputa no segundo turno. Em Ponta Grossa, a candidata Elizabeth Schmidt, do União Brasil, foi reeleita prefeita com 53,72% dos votos válidos. A adversária, Mabel Canto, do PSDB, teve 46,28% dos votos. Em Londrina, Tiago Amaral, do PSD, foi eleito com 56,32% dos votos válidos. A adversária, professora Maria Tereza, do PP, teve 43,68% do total. Às cinco da tarde, os locais de votação fecharam as portas e, a partir de então, as atenções se voltaram para a apuração. Os eleitores puderam acompanhar a contagem dos votos em tempo real pelos canais do Tribunal Regional Eleitoral na internet. A apuração no TRE em Curitiba foi acompanhada e festejada por apoiadores do candidato Eduardo Pimentel, eleito com 57,64% dos votos válidos, enquanto Cristina Grêmio teve 42,36%. Ao final da apuração, o prefeito eleito de Curitiba foi até a sede do TRE, acompanhado pelo vice Paulo Martins, do PL, pelo prefeito Rafael Greca e falou com a imprensa. Eu quero agradecer muito a Curitiba, que me elegeu prefeito nessa noite. Que honra, que honra ter sido eleito prefeito da melhor cidade do país, a melhor capital do país, a cidade mais inteligente do mundo, a capital mais igualitária do Brasil, a capital com a melhor qualidade ambiental do país. É uma honra poder suceder a prefeitos como Ivo Arzua, Jaime Lerner, Rafael Greca. É uma honra muito grande. Eu quero agradecer a todo eleitor curitibano, que votou em mim no primeiro e no segundo turno. Agora eu serei o prefeito de toda Curitiba. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, em entrevista coletiva, destacou o ambiente pacífico das eleições. O que nos deixa felizes, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é que houve eleições sem violência, sem violência física. Esse episódio que nos deixa muito felizes no Tribunal Regional Eleitoral. Houve segurança dos candidatos, dos eleitores e das eleitoras do Estado do Paraná, tanto no primeiro turno como agora no segundo turno. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, destacou o baixo índice de ocorrências neste segundo turno. Tivemos um dia bastante tranquilo no segundo turno. As polícias estavam organizadas nos três municípios, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Tivemos um total de sete ocorrências, das quais quatro foram em Curitiba, três em Londrina, por propaganda irregular e transporte irregular de material também. Tivemos um total de sete ocorrências.